Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind, check, test, day talk, pretty fast Tess, já bless my head, crash, back, ride, dead, mad, sério, what? Safada gostosa, tá pronta? Eu vou mandando na improvisação Sabe por que eu te desmorono? Fico chapado de propósito Que sabe que o de bêbado não tem dono Mano, o papo é reto, você tá chapado Já falei que você tá chapado de quadrada Tá chapadão, tô junto com os irmão O cara que fez seu disfarçado tinha papo, isso na mão Não tô entendendo nada, tá todo torto Tu bate de frente contra a JT que você já tá morto Tá portando Nike, eu faço uma sessão Na roda, corta Nike, em casa, no porta-feijão Aí, não tô entendendo não Meu mano, eu vou chegando agora, pego o foco da questão Tu foi comprar feijão, sabe comé Sua mãe, Maurício, compra feijão Não, Maurício, compra Pelé Aí, na moral, vou ter que te gastar perante a roda cultural Direito de resposta, MC Pelé, 45 segundos Se liga no meu papo, eu sou o bicho preguiça Essa feijoada que teu irmão pega a linguiça Aí, menor, tô te gastando Você tá ligado que no hip-hop eu não vou indagando Eu tô de Nike, vou além Em casa ou na rua, não importa Cada um tem a vida que tem Sabe por quê? O meu nome é Maurício Eu tô de Nike, eu mereço, filho Eu trabalho pra isso Aí, cuzão Sabe por quê? Vou falar Se liga no meu papo que eu vou ter que te gastar Sabe por quê? Eu tô tranquilão É melhor andar bonitinho do que andar igual um pai João Aí, menor, olha só, minha rima é foda O dedo aqui, o cocanhar pra fora É foda, mano, não consigo não entender Se liga no papo eu vou chegando Rimando na R&B, deixa eu fumar Eita A cara é muito feia Menor, o teu bagulho é sério É sem mistério Deixa eu mandar mais um cuzão pro cemitério Mais 45 segundos Qual é a menor? Minha rima é foda É foda Cê quer falar de mim Puta que pariu, eu vou rimar no sapatim Sabe por quê? Você tá de caô Shopping, shopping, shopping Camelô É pra nada não me esquece gastando Se liga no meu papo porque eu não tô indagando Sabe por quê? A minha rima te aceita Mais branca do que minha canela Quando eu jogo bola no campo de areia Então se liga no meu papo Mas eu morri Vem pra lá É foda Tô chapando Cê tá ligado que eu nunca tô indagando Sabe por quê? Eu sou Maurício Eu sou Maurício Se eu tô chapado de bebida Tem nada a ver com isso Sabe por quê? Olha só, eu não sou escroto Olá Se foda Direito de razão JBCJT Para o que é fai Correto Pra mim Achei a fai 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 Mano Mano Cê sabe que esse é o diareto Falou da minha irmã Você fala da irmã dos outro Eu fumei a sua prima e sua irmã vem de tirar gosto Aí Na moral Pelé Você quer me gastar mas você não passa de uma né Sabe por quê? Meu mano o papo é reto Na moral Vou ter que te gastar perante a roda cultural Trabalho para conseguir Ter sem vergonha Trabalho o dia todo na boca Vendendo maconha Aí Tu és isso legal, meu parceiro Na moral, meu irmão, não sabe que isso é verdadeiro Cadê o pordino? Eu tô te falando Tá ligado, meu parceiro? Eu tô improvisando Sabe por que, moleque, é o seguinte A braba conta com ele, maconha de 20 Rapaziada, primeira batalha da segunda fase Segunda batalha da segunda fase Quem quiser de 10 Já nem sei mais Mas aí, perante toda essa situação, perante o freestyle Eu vou falar o seguinte Barulho, barulho, quem gostou mais da rima do MC Pelé? Qual foi o barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC JT? Barulho para MC JT? Barulho MC Pelé? Barulho VGB terceiro ronda JT terminou Já não gostou Barulho no primeiro, seu bem direito É o terceiro ronda? Também Pelé Responde pra mim Se você roda culturão Batalhar do toque, o que vocês querem ver? SORQUE! Se você roda culturão Batalhar do toque, o que vocês querem ver? SORQUE! PAPO RETO PAPO RETO, MANO PAPO RETO, AÍ AÍ Tu falou da minha irmã Tá de lourada Sua irmã se faz de oiô pra subir E descer aqui na minha piroca POR! Na moral, manda rima Você que puxou a pedeira de cima Tu é viador E eu não to aprobado Sentando na pirata E o pica balançando Ainda lá Tô carateada susto O nome da minha irmã Carlos Augusto Para disso, mano Na moral Vou ter que te gastar aqui No instrumental Sabe por quê? O berço é compromisso Carlos Augusto Você já deu pra ela Por isso tu sabe disso Ele é meu irmão Sem caô Amirante, seu primo tá aqui Ele mama, irmão Só não mama, avô Na moral Na moral Mano Na verdade Sua irmã que me mamou Eu vou chegando agora Eu vou rimando Sem caô Comiela Ela falou, sou moça Quando a vacia Abriu a xereca Parecia o túnel rebolsa Olha só Olha só Tá comendo irmã mesmo Então já é Vai comendo Meu irmão Eu rimando Uma capela Comendo Minha irmã Tô vendo Bonita Pra ela Aí cuzão Camarão Eu sou queixone Para com isso Meu irmão É sujeito Ai Meu mano Que você falou agora Sabe por quê Meu mano Você só tá de marola Sabe por quê Você tá de marola A sua irmã É igual mesa de sinuca Todo canto entra bola 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 Vai pra puta que pariu Porque não tem irmão Só tem irmão A doa já pute cabo Viadinho Linguinho Vai de caô Aí Todo canto entra bola Mando na levada Vai entrar uma bola Na sua boca Porque aí já tem uma caçapa Pô Eu tô perreto Tá morando Não é completo Olha só Se ninguém eu vou falar O papo não é sério Deixa eu só explicar Não quero bola Mano Eu me destaco Se é seruca Sentou no taco Eu grito Quando sentou no taco Terceiro round foi pedido Terceiro round será julgado Eu quero muito barulho Para quem gostou mais Da rima do MC Pelé Não for barulho Que eu gostou Da rima do freestyle Do MCJT Barulho e mão pro alto Para MCJT Barulho e mão pro alto MC Pelé